Fala galera, estamos aqui no The Isle, lá na nossa frente, adivinha o que eu estou vendo? Não, não é o Brasil, eu ia falar do Spino ali, não é o João. E aí João, manda um salve pra galera. E aí galera, beleza? João do Brasil, estamos aqui, hoje eu estou no The Isle com o Russell. Isso aí, vamos ver as habilidades do João aqui perante a caça, tem o Spino aqui. Ele é um trairão, um devorador de Spino. Ali na frente, João, tem um Spino que está na água, então vamos fazer o seguinte, já que se a gente atacar ele na água e ele afundar, a gente não vai conseguir pegar a carcaça, né? Então vamos esperar ele ficar perto da beiradinha aqui. Beleza. Me diz um peixe aí que pega algum bicho que fica perto da água. Pode ser... O próprio trairão. Aí então, ó. Aí ó, vem vindo, vem vindo. Eu vou cercar ele por aqui. Tu está com fome, né? Eu estou com fome, sempre com fome. Beleza, então. Vou armar bote. É que eu não estou com tanta fome assim, mas eu vou caçar pra ti então. Agora a diversão vai começar. Ah, ele acabou de ter ver, João. Está indo aí. Está na minha frente. Pode atacar ele se quiser. Isso, estou indo. Boa. Ele está fugindo pra água. Deixa ele voltar, deixa ele voltar. Aí, boa. Que cagão. É, né? Fugindo. Tu deixou ele machucado, já. Dá pra ver ele ali, ó. Está vendo o machucadinho? O bom é ele que mesmo com a perna quebrada ele está nadando ali, frenético. Isso aí, João. Vai lá pra frente. Vamos cercar ele. Olha, ele está pedindo ajuda, pelo que parece. Aí. Está vindo. Vamos embora, vamos embora. Está sangrando, eu acho. Não está? Eu acho que não. Não, pior que eu acho que não. Dá mais umas mordidas aqui pra ameaçar ele. Ah, vai lá pro outro lado. Vai lá pro outro lado. Ele vai dar a volta. Vai lá. Gasta a estamina mesmo? É, pode ir correndo. Dá uma corrida e para. Dá uma corrida e para. Pra não gastar tanto. Pra não ficar muito cansado. Isso. Dá a volta. Boa. Ele vai tentar sair por ali. Vou ficar desse lado. Tem outro Rex gritando, João. Cuidado. Vamos, João. João. Oi. Tem um Rex descendo da montanha. Tem um Teresino me olhando aqui também, ó. Tá, deixa o Teresino. Tem esse Rex, mas ele está mandando amizade. Não sei se ele vai querer lutar. Tá, eu estou aqui cercando aqui o nosso Espino. Isso. Por enquanto fica com o Espino. Eu vou me afastar desse Rex aqui, ó. Tem um Teresino aqui que não está nem um pouco amigável. É, estou vendo ele ali em cima. E tem um Rex que está seguindo. Cara, o Rex é muito parecido contigo, João. Acho que é teu gêmeo. Ah, estou indo, estou indo. Estou indo, estou indo, estou indo. Ah, não quebrou a perna dele. Estou indo, estou indo. Isso aí, tenta quebrar. Estou chegando por trás. Deixa para mim, deixa para mim. Deixa para mim. Aí, ó. Aí, já estou atrás dele aqui. Aí, já era. Aí, passei. Quebrou a perna? Quebrou. Ficou três de sangramento, três de sangramento. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Vou dar a mordida dupla. Vou dar a mordida dupla. Deixa para mim. Ah, o problema é que eu não estou tão bem assim. Eu preciso deitá-lo, cara. Não, calma, calma, tu está bem. Olha, está bem machucado. Vou dar a mordida dupla. Foi, foi. Aí. Aí, consegui acertar. Beleza. Aí, pode morder se quiser. Pode ir. Eu estou até lá dois. Não tem problema, pode ir. Pode ir. Ah, vem cá. Aí, deixa para mim agora. Vamos revezar. Mordida dupla. Caiu. Aê. Vitória. Estou tão feliz. Muito bom. Como é que é? Gritinho, olha lá. Jorosk Park. Ah, é? Olha só, o João aprendeu. Aí, o Teresina saiu correndo desesperado. Agora, a gente tem comida. Muito bom. Comida aí. Vou dar uma mordida. Pode deitar aí, se recuperar. Foi uma batalha boa. Eu estou quase anêmico aqui. Eu estou vendo que está branco. O engraçado, João, é que eu fiquei olhando o T-Rex. Quando eu me virei, tu já estava na ação ali. Olha, o T-Rex está vindo. Deixa ele vir. Ah, ele está ameaçando. Ele quer a carcaça. Vai deixar para ele? Cara, tu está machucado, velho. Eu até lutaria. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver. Tu está muito machucado. Estou com três sargamentos. Quem sabe a gente faz assim, então. Vamos deixar para ele. Eu sei que a gente está em dois. Na real, tem muito mais chance de a gente sair vitorioso. Mas como tu está muito ferido, que eu estou vendo. Vamos deixar para o Rex. Se levanta aí. Senão ele vai vir atacar. Manda um quatro. Pronto. Só se afasta. Vamos deixar para ele. Depois a gente volta e pega a carcaça de volta. Galera, tem um espinossauro aqui na nossa frente. Ele acabou de chegar e um tiranossauro o Rex. João, como é que tu está aí? Eu estou aqui quase anêmico, morto. Calma, cara. Calma. Eu vou proteger agora. E o Uta está do nosso lado aqui. Deixa eu ameaçar ele. Aí, deu um grito nele. Na orelha dele, ele deve ter deixado surdo. Ah, agora ferrou. Sabe por quê? Aqueles dois Rex, eu acho que estão fazendo amizade. Bah, a gente devia ter atacado o Rex antes, quando ele estava sozinho. Agora complicou. Agora complicou a nossa vida. É, bom. Eu já estanquei o sangramento aqui. Vamos atacar o Teresino, então. Tu não conseguiu nem morder, né, a carcaça? Não. Eu estou com dois sangramentos ainda. Tá, eu vou lá eliminar o Teresino, então. Fica aí. Acho que eles não vão te atacar porque tem a carcaça do Espino, sabe? É, tem isso também. Então eu vou ir ali para cima do Teresino. Vou pegar ele. Vamos deixar os Rex ali se alimentando. Vamos ter mais uma carcaça aqui. Legal que o Teres está de costas. Ih, já saiu correndo. Nem adianta. O Teresino é muito rápido. Não vai dar para pegar. Olha, eles estão conversando, mandando amizade um para o outro. Acho melhor você curar logo aí, hein? Estou com dois sangramentos. O sangramento não para. Caraca, foi uma mordida sinistra do Espino em ti. Será que o meu Teresino tem diabete? Olha, eles estão indo embora. Ué? Abandonaram a carcaça? Que isso. Pode isso? É, né? Não pode isso, hein, Arnaldo? Retornamos aqui depois de passar uma noite com a nossa carcaça do Spinosauro, já que aqueles caras abandonaram ela e o João estava indo para o outro lado. teve que voltar agora, né, João? Por causa que a gente está sendo ameaçado por um tirando só no Rex. Pois é, eu não vou deixar. Eu não vou deixar meu amigo sozinho. Exatamente. Ó, ameaçou de novo. O outro está... Eu não sei se isso aí são os mesmos Rex que estavam antes, mas eu acho que não. Parece que não. Aí, ó. Vem vendo. Isso aí. Vou dar uma mordida nele. Ih, ó o outro Rex chegando lá, ó. Eu estou com a fome cheia, mas já que ele ameaçou, então ele vai querer entrar na chincha. Ele estava chamando para lutar e agora está entrando no meio do mato, João. O que é isso? Olha aqui. Danadinho, hein? É. Vamos pegar esse aqui, ó. Ó ele ali, ó. Ó, foi. Mandaram o grupo. Mandaram o grupo de mim. Mordinho, mordinho, mordinho. Aqui, está lutando, está lutando aqui. Vem. Ele fugiu, pô. Ele não quebrei a perna. Ele está sangrando. Eu acertei ele, mas ele não quebrou a perna. Aí, boa, vai. Morde. Aí, quebrou a minha, quebrou a minha. Boa, estou indo, estou indo, estou indo. Quebrou a dele também. Isso, se afasta, se afasta. Aí, estou indo. Estou mordendo ele, estou mordendo ele. Morde ele, boa, boa. Aê. Aê, está pensando o quê? Está pensando o quê? Muito bom. E vou resumir com duas palavras. Para. Vem. Ó, o outro chegando aqui, peraí. Opa. Manda amizade agora. Vamos ver o que ele vai fazer. O que ele vai fazer. E aí, cara? Ó, passou. Foi embora. Beleza. Cara, exibido. Eu achei que ele ia querer morder nós, sei lá. Tem um diablinho. Ó, o diabo, o diabo aqui. Ó, o cara mandou amizade, parecia. Ah, não, acho que não. Mas ele ficou do teu lado e mandou um grunhido. Vou mandar mais um. Só para garantir. Acho que ele vai caçar o diabo, viu, João? É, vai caçar o diabo. É, vai caçar mesmo. Vamos ver. Foi para lá. Eu acho que eu ia conseguir eliminar o Rex. Esse aqui. Mas... Na hora que fui dar a outra mordida, ele já tinha se afastado de mim. Bom que tu finalizou ele. Aí eu não precisei me arriscar tanto. Eu estou tela 4 agora. Pelo menos a gente tem comida agora. É, mais uma, né? Além daquele espino. Eu estou tela 4 também. Beleza. Vamos ficar aqui deitado e recuperando. Aguarde, por favor. Ih, João. Parece que o Rex conseguiu caçar o diabo daqui, ó. Estou vendo ele na praia. Conseguiu? Aham, ele decidiu pegar ele do que roubar a nossa carcaça e furtar aqui. Mas ele está com a carcaça lá? Está, está com ele deitado do lado. Foi uma batalha dura até com esse Rex. Foi uma batalha difícil. É, foi valente. Foi valente, cara. Era 2 Rex ainda. Me deixou tela 4. Tu provavelmente deve estar uma tela 2, né? Tela 1, provavelmente. Acho que é tela 1. É que ele foi mais em mim, né? O foco foi eu contra ele ali. Tentei dar uma mordida dupla lá, mas não rolou direito. Nada melhor do que devorar o nosso inimigo. É. E tu está com fome, hein, cara? Porque já vai sumir aqui, ó. Já vai comer tudo. Para mim é só mais algumas mordidas aqui. E acho que deu. Aí, ó. Acho que eu estou 100% já. Olha ali o cara. Está 2 horas comendo já. Calma, deixa para depois. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguém. Espera aí. Vamos ver aqui. Parece que a praia está tranquila. Vamos ficar por aqui, né, João? É, acho melhor também. Isso aí. Bom, pessoal. Então a gente vai ficando por aqui mesmo. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu likezão. E, claro, seguir o canal aí Brasil Jumbo. Muito obrigado por participar aí, cara. Fico muito feliz. Se quiser mandar uma mensagem. Eu estou feliz, cara. Eu estou feliz, ó. Estou jogando aqui PA. E ainda jogar com o Russell. O cara mais brabo aí do... Da ilha V3. Da ilha T, né. De todas. Valeu, obrigado. Esse aqui é o rei do... É o rei do dinossauro. Da onde, velho? Não, não é para tanto, velho. Tem muito que aprender ainda. Olha o cara mandando um rapzão aqui para mim. Mas valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Vai estar tudo na descrição aí, beleza? Valeu. Fui. Valeu. Ah, e só uma coisa. Pessoal, aqui a gente está jogando IOFT. Muita gente pergunta onde que eu jogo e tal. Prelude, IOFT, SAS e Nicta. Geralmente são esses. Valeu. É isso aí. Tchau, tchau.